O Jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, numa delação premiada à Procuradoria-Geral da República, entregou uma gravação feita em março desse ano, em que o presidente Michel Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Lourdes, melhor dizendo, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JBS. Posteriormente, Rocha Lourdes foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais enviados por Joesley. Numa outra gravação, também em março, o empresário diz a Michel Temer, que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro, uma mesada para que permanecessem calados na prisão. Diante dessa informação, Temer diz nessa gravação, tem que manter isso, viu? Na mesma delação de Joesley, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, é gravado pedindo ao empresário 2 milhões de reais. A entrega do dinheiro a um primo de Aécio também foi filmada. Você vai ter todos os detalhes dessas revelações na página do jornal O Globo, na internet e, claro, mais tarde, na edição de hoje do Jornal Nacional. Nem Michel Temer, nem Aécio Neves se manifestaram sobre essas denúncias. Até já!